Bom dia rapaziada, é o seguinte, estamos saindo de casa agora, já estou pronta aqui para uma nova aventura, eu e a dona Oi! E a gente vai mostrar tudo para vocês, vamos até uma cascata lá, perto de Sintra, é isso aí, continuar acompanhando, segue a vinheta! Vamos lá para o Taquiascata, a gente vai encontrar a rapaziada ali na estação, estamos todo mundo juntos, não somos patrocinados, mas se quiserem patrocinar, olha o rato, quase, rato de aze, tá bom! E aí rapaziada, deixa eu tirar essa máscara aqui, está toda suja de chocolate, já encontrei a gurizada aqui, Cris cheio da estileira ali, fizemos umas compras no continente, e agora estamos indo, vamos em busca da cachoeira aí, inexplicável, e continuo acompanhando. Rapaziada, não posso tirar minha máscara, está toda suja de chocolate! Seguinte, estamos aqui com a tocha olímpica, com o Cris, Matemunado pelo amor de Deus, aí ó, já achamos um lugar especial no autocarro aqui ó, cinco, um do lado do botão, e o Cris ali no meio, Agradecimento ao Luiz que não veio, deixou o Cris sozinho aí abandonado, é nóis, daqui a pouco a gente mostra a cachoeira lá, se tiver cachoeira né! O autocarro acabou de ir embora, depois de quantas paradas, Luiz? Cinquenta e nove, cinquenta e nove paradas, o Cris, a taxa humana está aí ó, Mais uma aventura, hein? A gente está indo para lá ó, vou andar 30 minutos, e é isso aí, bora! E aí, estamos na trilha aqui, para ir para a cachoeira, Achei que ia ser mais intenso um pouco, mas por enquanto só asfalto, vamos ver ali na frente, Eu acho que é ali na frente, onde é, é o começo da trilha, não acho que não é a cachoeira, vamos ver! Sim! A gente se deparou com a plaquinha Cascada do Mourão, o Guilherme escutando a música dele aqui, da... do que que é a mesma? É a abertura do canal! É o Clube das 20! A gente parou para descansar aqui, está metendo um sanduba ali, sanduichão, e bora! Partiu? Bora, para cá! Para lá! É nóis! Então rapaziada, chegamos... Chegamos na cachoeira! Chegamos na cachoeira! Chegamos na cachoeira! Chegamos na cachoeira! Vai, vai! Tu é o primeiro, pula ali! Bora! Bora! Eu acho que é para lá, deve ser essa cachoeira mais para cima, será? Não sei, a gente vai procurar aqui agora! Começou uma criança! Começou uma criança! Começou uma trilha aqui, bora lá! Aqui? Não! A gente não é reta! Deita, só não cai! Não cai! Olha! É bom, na frente! Estamos indo atrás! É ó! Parece que caiu agora! Caiu nada? Caiu sim! E agora vamos ter que entrar naquele bequinho aqui! Opa! É! Vamos descer aqui então! Vamos descer! Bora! Ok, vamos fazer essa maldita! Tá, dá a mão ali para o Cris, agora ajuda a princesa! Ih! Recusou, recusou! Tá aí a cachoeira aí, ó! Ó o rio, que a gente vai tomar banho e sim! Valeu! Irado! Vai lá o pênalti! Tá, agora vamos para onde? Vamos para lá! Acho que para cima, não sei! Dá para ir para lá! O que é o Cintra? O que é o Cintra? E o que é o Cintra? É o Cintra! E o Cintra? Tá, agora vamos para o Cintra! E o Cintra! Que bom! O Cintra! O Cintra! de Sintra, é uma cachoeira... Entra aí que a gente vai... Ah, tem um lugar... Cuidado, não cai... Isso aí... Correndo bastante água da cachoeira... Chegamos finalmente... Onde é que tá a corredeira lá? Tá muito pouca água... Guilherme se aventurando... Vamos ver aqui se a gente consegue tirar umas fotos... E aí rapaziada... Chegamos... Estamos aqui na cachoeira de... Ansos... Cachoeira de Ansos... Tá correndo... Tá correndo um fio d'água ali... Tem alguém mijando lá em cima? Acho que o pessoal tá alimentando lá... Daqui a pouco a gente vai ali pra alimentar a cachoeira... Ah, vamos subir ali... A gente vai pular lá de cima... Tá... A água tá bem em fundo, dá pra pular... Tá bom... E é isso aí, vamos dar um tempo aqui... E depois a gente vai ver o que ele faz... E continuar mostrando pra vocês... Tá gravando? Tá gravando, vai... Pelo menos tá gravando lá... Deixando pra provisão... É, agora vai... Tem que entrar... Será que ele vai entrar? Aí tapa... Tapa um pouco mais... Vai Filipe... Aí ó... Aí é a lagoa do... De Lázaro... Aí tapa as conturridas... Vai ali ó... Tapa até a cabeça, vai... Não... É vídeo... É vídeo... Merda, é vídeo... Ó, os teus pôs estão te assistindo hein... Eles vão ver essa vergonha... Vai até o final lá... Tem que entrar do cabeça... É, não pode pensar muito... Mergulha no treço... Eu vou esquecer água aqui pra vocês... Tá, tá... Ah não, Deus o livre... Aí disse que vai comentar a água pra mim... Vai tu também... Vocês dois aí ó... Essa é a pior parte... É a parte da superação... Ó... Você sabia... Que nesse tipo de água... Costuma ter um vírus... Ô meu... Isso aí tem até um... Que deixa seu pau mole... Vem aqui de dentro... Ah... Que é, Jens? Fazer um making of, agora dá... Contra aí o abdóbil... Ah, queria encontrar isso sozinho... Tá, tudo lá, Gustavo... Ah, mas tá meio que vindo... Tá que? Tá meio que vindo... Ah, tu saiu no meu pé aqui... Ah, sério... Tá boa a água, Guilherme? Ah, tá melhor do que o marco. Já tá pedra aí na água. Também tá sangue aí? Acho que sim. Vem, meu. Falta tudo só, Cris. Vamos, Cris. Bora? Vamos, vamos. Canal aí, eu posso. Ah, Cris, que feio. Vai regar aqui na frente, professor Sorras. Eu sou o cara da voz do fundo. Da dublagem. Tá aí. Também entra na água. Eu tô entrando. Bora? Ah, tem umas pendriques. Eu não posso entrar mais. Ah, pior, não trouxe mais roupa. Trouxe roupa? Eu trouxe mais roupa? Não. Ah, o Fran não trouxe. Tu trouxe? O Felipe não. Eu trouxe. Eu trouxe. Por quê? Por quê? Pra botar seu patrimônio? Tá, deixa eu... Ah, tu dá mãe. Tu não trouxe? Não. Tá aqui. Fede. Dá o telefone. Ah, peraí. Filma aqui o agachamento de sumô. Faz aí. Trícipe de pedra. Preparando agora pras fotos. Trícipe de pedra. Trícipe de pedra. Deixa eu fazer uma aqui, peraí. Agachamento de sumô. Coloca a pedra aqui, ó. Meu Deus. Tudo pra foto perfeita. Tô quase pronto. Então rapaziada, paramos agora pra fazer um lanche e comer uns carboidratos e tomar uma proteína. Tem o Whey aqui que eu trouxe. O Guilherme... Mentira. Trouxe, tá aqui, ó. Eu trouxe. O Whey e creatina? É. Whey pra todo mundo. O Guilherme tá só no sanduíche ali. É agora que a gente saiu, quando você bateu o sol ali, a água ficou transparente. Não sei se a gente vai voltar ali pra dentro. Ah. Não? Já botou tênis, né? Ah, vamos de tênis mesmo. A gente vai explorar mais um pouco aí. E é isso. Ah, aqui tem uma descidinha, tem uma escadinha. É, rapaziada. Massa ali, ó. Estamos aqui no outro lugar. A gente... A gente tá descendo. Ah, aqui uma foto. Vamos descer aqui, ó. Tem tipo um degrauzinho aqui, ó. Ah, calma aí. Eu não vou conseguir filmar e descer, não. Ah, filma aí, ó, então. Se eu cair, daí vai ficar engraçado. Não podem ver. Ah, vou ter que usar a tua... A tua amostra, tu cair. Bora. Flippi. Eles estão ali, ó. Vamos, Guilherme. Aqui, ó, tem espinho aqui me agarrando. Bora. Não tem espinho, vamos. Eu passei por aí a mil por hora. Porra. Deixa eu mostrar ali pra galera. Aí a gente veio... Aqui, ó. Não, eu nem me pedi. Você é por aí a mil. Tá desesperado, tá? Do Felipe, hein? Eles estão ali na trilhazinha. Aqui, ó. Rapaziada, a gente chegou aqui na clareira. Passamos por umas trilhas. Isso aí, a trilha continua ali. Não sei se a gente vai ir. A Fran não quer ir. Ela tá morrendo de medo. Ninguém quer ir. Só tu quer ir. Ah, pô, a gente veio pra ver a trilha. Legal. Mas... É isso aí. Agora o Cris tá na chefia aí da trilha. Lá na frente, ó. Vamos, Guilherme. E o mande. Isso aí, a gente tá... Chegou no final ali. Não tinha mais saída pra lugar nenhum. E daí tamo voltando. A gente tá vendo pra onde o Cris vai. E a gente vai pro outro lado sempre. É do filme, olha aí. Do filme A Bruxa? É de terror? Isso aí. Olha isso aí. Marca o caminho. Sai daí. Caralho. Agora tá uma albiçoada. Mano, eu tô me sentindo no... National Geographic. Siga. Mano, espera, ó. Ih, está bonita, está bonita. Bora. Tô com a câmera na mão já aqui, pai. Vai. Aqui é muito... Guilherme, dá uma vela. Vai, pra... Bora. Primeira, pra você fazer fácil. Dá pra você. Primeira, pra você. Bora. Agora. Ah, o que que é foda? Dá uma na mão. Tem uma pedra aqui. Caiu. Que é o cu. E agora? E eu? E tu? Tem uma mãozinha também? Dá uma mãozinha aí, ó. Não, preciso. Maronha. Vai. Ó, bicho, bicho. Tira, tira, tira. Ah. Sai com uma beira no rabo. Ah, tá bem. Aí, vai, foi. Ai, de novo. A fruta só se raspando nos negócios. As canelas já estão em carne viva. Boa, ajudei uma pedra. É o Neymar aí. Bora. Pode gerar pra ser melhor. Gente, a fruta. Bora. Me ajuda. Bora, tem um bicho na minha perna aqui. Bora, vai. Bora, vai o próximo. Ah, agora. Tá, Raio. Muito salto. Cuidado aí, cara. Segura aqui o salário. Porra. Tava louco, brilho que tá aparecendo. A gente continua jogando. Eu falei aqui que eu tô com medo de ser o último da trilha. Porque o último sempre desaparece. Vai, vai. Agora é pelo canto ali, ó. Chama-se a bordo. Não, tomou a bordo, uma grisada. Ah, agora tá normal. Já foi. A gente parou pra tirar umas fotos aqui nesse negócio. Já teve a primeira baixa aqui nesse negócio, ó. Alguém deixou. Olha ali, ó. Acho que tua testa ficou aqui, ó. O Cris arrebentou a cabeça aqui. Antes de ter essa árvore. O que? Isso aí. Bora. Compeu os coros. Ah, se tinha galho ali, não tem mais. E aí, bebê, tá gostando da trilha? Tomando. A canela como é que... Olha, não cai. A canela como é que tá? Toda raspada. Escalada radical agora, vai. Ai, meu Deus. Bora. Não, sobe aí. Eu te empurro aqui, ó. Não, não vai na frente. Calma, eu vou subir. Vou te ajudar. Espera. Olha, tá. Você só subiu o degrau ali, bebê. Que bem, sim. Ah, o que eu fiz é mais divertido. É. Então, rapaziada. Acabamos de sair da trilha. Já... Estamos meio longe da cascata. Pai, amor. Picada de abelha. Picada de abelha. O Chris... Como eu tava falando, o Chris tomou várias picaduras ali no meio da trilha, né? E com isso aí, a gente finaliza o vídeo. Tamo junto, grisada. É nóis. Oi. Manda se inscrever. Inscreva no canal. Nossa. Que vontade. Eu vou me desescrever depois. Que alegria. Models. 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 E aí